Gente! Cole! Cole! Cadê vocês? Estamos aqui! Fale mais alto! Cole! Estamos aqui, Cole! Alô! Gente! Cole! Não, não! Droga de lanterna! Acende! Acende logo! Anda! Socorro! Me ajudem, pelo amor de Deus! Socorro! Socorro! Pelo amor de Deus! Não me deixe aqui sozinho! Não! 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 Fique perto de mim. Ok. Eu prometo. Vamos sair logo daqui, tá? Vem comigo. Ok. Espera aí! Onde é a saída? Sei lá. Como assim sei lá? Que papo é esse? Que história é essa? Eu te achei. Não te achei. Tran? Tran! Responde! Responde! Socorro! Gente! Gente! Ali tem uma luz. É uma saída? Eu não sei. Cole! Tran! Estão me ouvindo? Cole! Cadê vocês? Vocês? Acho que encontrei uma saída. Leva a lanterna. Vai! Vai! Cadê eles? Vai! T runter. Tô então ela não esqueceu. Vão fiquei embora. Quando você sabe ficar, vai! C massivelyão esperanças eu Bou Astro vê-la! Vai! Mas a sua necessidade vai chegar! telephone... Esta está em situação... E接下來 estava na saída!